Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula eu vou realizar a correção dos exercícios das páginas 32 e 33, que fala sobre o mapa de ruas, tá? Lembrando que dentro de uma localização de um mapa, eu tenho as letras e os números que ele me ajuda a localizar, tá? Então, esse mapa aqui, ele é da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, tá? Lilia mora nessa cidade. A casa de Lilia fica na esquina da rua São Sebastião com a rua José Bonifácio. São Sebastião com a rua José Bonifácio. Então, o que vocês vão analisar aqui, ó. São Sebastião está aqui e José Bonifácio está aqui. Então, a rua, ela está, José Bonifácio está na coluna B e São Sebastião, ela está B e C na linha 6, tá? Toda a linha 6 aqui, ó. Localizado. Então, aqui vocês vão responder. Onde está localizada a casa de Lilia neste mapa da cidade? Então, a letra B, ela indica a coluna. Onde está a José Bonifácio? Então, aqui, ó. Letra B. E o número, pessoal. Qual é o número que indica a rua São Sebastião? Então, eu vou contar aqui, ó. São Sebastião, ele está aqui, ó. O número 6. Então, ele está em B6. Eu vou registrar que é o número 6. Então, a casa de Lilia, ela se encontra em B6. B6, ok? Lilia se encontrou com uma amiga em uma esquina. Ela está localizada em A5, ó. A5. Esquina, pessoal, são quando duas ruas se encontram, tá? Onde foi o encontro das duas amigas? Então, o encontro das duas amigas, ó, pegou duas ruas, ó. Aqui e aqui. Quais são as ruas? A rua aqui da BAM. Então, pegou aqui, ó. A rua aqui da BAM com a rua, ó, Padre Teixeira. Uma rua, Padre Teixeira, ó. Rua A5, ó. A, aqui na BAM, 5, Padre Teixeira. Encontro de duas ruas, ok? Observe, palavrinha de comando, o mapa ao lado e complete outra palavrinha de comando as frases. Então, aqui eu tenho o mapa. Aqui eu vou me localizar pelas letras e os números. A rua Arara está localizada em, ó, A, coluna A, número 1. A, 1. Agora, a esquina da rua Pato com a avenida Pardal, ó, Pardal e Pato. A esquina, ó, está aqui, ó, Pardal passa aqui, Pato passa aqui. Elas se encontram aqui. Então, ela está localizada em B1. Aqui, ó, aqui, ó, B1, ok? Aqui, pessoal, prestem bastante atenção, tá? Siga a orientação do trajeto e descubra a localização. Então, aqui eu tenho o mapa, vou me localizar por letras e números, tá? Fábio está na avenida Pelicano. Então, ó, a avenida Pelicano é essa aqui, ó, toda essa aqui, ó. Ela começa aqui e termina aqui, tá? Aí, ele está aqui, então, no começo da avenida Pelicano. Ele seguiu em direção à Praça Alegre. Então, ele veio reto até chegar aqui na Praça Alegre. Aí, pessoal, ele virou à direita na avenida Papagaio. Essa aqui, ó, é toda a avenida Papagaio. Tá? Então, ele está aqui e ele virou para cá, que é à direita. E seguiu em frente, em frente, em frente, até avistar uma praça à direita. A praça que tem aqui é essa praça bonita. Então, à direita, só temos ela. Aqui, ó, só temos ela. Qual é a localização na malha quadriculada da praça que Fábio avistou? Então, se a praça está aqui, aqui está o nome, mas a praça está aqui, pessoal, porque aqui é a rua. Então, ela está localizada na coluna E, no número, na linha 4. Então, E, 4. Próximo exercício. 3. Observe o mapa com algumas ruas de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. E depois, faça o que se pede. Então, eu vou observar. Aqui eu tenho letras e números. Tá? Então, aqui, ó, indique com uma letra e um número o local do mapa em que a Rua das Emas encontra a Rua das Gaivotas. Então, aqui, ó, vou procurar a Rua das Emas, que está aqui, e das Gaivotas. Então, se eu descer aqui, ó, aqui elas se encontram. Então, elas se encontram em H3, que é exatamente aqui. Aqui. Então, eu vou indicar aqui, ó, onde começa e onde termina, tá? Que é o caminho mais curto. Então, ela começa aqui em A4, B4 e C4. A4, B4 e C4. Ela começa aqui na A e termina na C, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre a localização no mapa. Qualquer dúvida, na próxima aula nós vamos conversar sobre esses exercícios, tá bom? Ó, um grande beijo para todos e tchau, tchau!